É isso que as pessoas tem que concordar comigo, é sobre essa questão assim da minha exposição, né, que eu não quero assim me expor e tal, inclusive eu tenho um pânico, entendeu? Quando tem uma câmera assim, se virando assim, eu já imagino coisas que essa câmera vai fazer alguma coisa, alguém vai chamar e tal, e tal, é um abraço para as câmeras mesmo. É isso, eu acho que, é tipo assim, eu quero, tipo assim, eu sou uma pessoa conhecida, mas eu sei como acontece cada coisa e tal, e tal, como rola cada pensamento aí, a fama assim, né, aí eu vou perder a naturalidade e tal, e eu também... Pronto, eu acho que eu vou vomitar num programa de televisão, em relação a ter um relacionamento, no momento eu sou jovem. Quando a pessoa é jovem, e a pessoa se relaciona, tem um romance, né, a pessoa fica mal, porque é tipo um vício, é um tédio, não, eu não sei o que é, mas tipo assim, a pessoa fica preguiçosa. É, eu acho, é isso. É, eu queria encerrar aqui no que eu tô fazendo 27 velas, entendeu? É isso, eu tô feliz, entendeu? A pessoa fica emocionada, entendeu? É isso. Beijo, meus amores. É isso, eu não sei como eu encerro esse vídeo, né, a segunda parte. Eu vou encerrar, chega. Ai, não aguento mais. Beijo, abraço, cheiro. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Tchau.